Pois é meus amigos, hoje estamos a experimentar aqui um setup no BIM em folha, no BIM em folha salvo, ou seja, tenho esta câmara já há anos, que é Osmo Action, mas comprei-lhe um adaptador para áudio da CY Nova, mas lixo chinês qualquer, é costume, não é? Entretanto, aquela porcaria funciona muito, muito mal, dá um som horrível, e eu li que uma coisa que resolvi era pôr um controlador de volume para reduzir o volume do input do microfone para a câmara. Foi isso que eu fiz, comprei e estou a testar logo aqui numa viagem à grande. Ok, estamos a caminho do Portal do Inferno e a seguir à Aldeia da Pena. Espera o momento vai ficar um nojo, não faço ideia, mas olhem, é o que há, eu gosto de testar as coisas no limite, é logo a valer, não há cá fazer testezinhos da treta, é pegar e andar, valeu, valeu, não valeu, paciência, vai tudo para o lixo. Ah, pois é, é assim que as coisas funcionam. E hoje comigo, quem é que está? Temos aqui o meu caríssimo amigo Clemente, com a sua linda KTM 890 Adventure R. Eu na minha KTM Adventure, e atraso no meu caríssimo colega o Carlos, com a sua lindíssima Harley Road King Special XPTA, que é uma Harley do caraças. Agora bem, só estou a ligar, estamos aqui a passar aqui mais, isto é logo quase a seguir e eu estou desligado, ok. Aqui mais uma populaçãozinha muita gira e eu achei por bem ligar que eu quero-vos mostrar tudo, tudo meus amigos. Aqui nada é escondido, tudo é posto aqui ao descoberto. Curtam só a zona, os cenários, se não sei eu a trazer-vos passitos bonitos. Mas quem é pá, os outros motobloggers da treta, que só fazem reviews de segunda categoria. Hã? É isso que vocês querem? Não senhora pá, aqui qualidade acima de tudo, meus amigos. Curtam só, que cenários. É lá, está aqui o encontro motor aqui da zona, os mausões. E pá, aqui isto tem uma inclinação, uais azuis, que até mete-me medo. Vamo lá. Estas zonas são bem bonitas, meus caríssimos amigos, bem bonitas. Temos que ter cuidado, estão a ver a hora aí, as igrejas, tem aqui uns riachos muito bonitos, esta zona é bonita. Agora vai ser sempre para subir a serra. Vamo lá. Ora, meus caros, só vos quero dar um conselho nesta zona, ou seja, eu já tive uns 5 ganchos, ganchos mesmo cegos. O que é que eu vos aconselho? Mandem uma buzina dela e façam a curva, pá, devagarinho e a tentarem ganhar a visibilidade aos poucos. Nunca se sabe, principalmente hoje é sábado, há muita malta a via para estes lados. Isto é um ponto turístico. Ok, se venha ali alguém mais a meio ou contramão, não é, pode-se dar um acidente. Porque esta subida é mesmo grandes ganchos. Ok, ah, estão a ver, isto é mesmo ganchos, estão a ver. Agora ia pôr a segunda e esqueci-me de pôr a segunda. A segunda não, a primeira. A sorte é que isto tem uma força animal. A capa tem-me aqui, power senas. A partir daqui já fica melhor, mas até aqui é mesmo, mesmo, ganchos mesmo apertados. Dos piores que eu já fiz. Ou seja, já fiz isto mais que uma vez, mas estão a perceber, de todo lado que eu ando, isto são dos piores ganchos. Outra coisa a ter cuidado, é que estão a ver aqui, todas estas, como é que é, estas bermas não são protegidas. Portanto, pá, venham aqui, esta zona é muito linda, mas isto tem, estão a ver, olha, terra no chão, bermas que não são protegidas, ganchos muito apertados, ou seja, é perigoso. Portanto, venham aqui, mas vá, vamos com calminha. Isto não é sítio, claramente, para ver aqui armado em piloto. Isto é um sítio para ver nas calmas, com os amigos, ver as paisagens, andar devagar. Porque olhem, da última vez que eu vim cá, foi no emverno, na pandemia, com o meu amigo Manel. Por causa, isto depois, não está num vídeo, na altura fiz o vídeo, mas não, essa parte não está lá. Mas ainda apanhámos um susto, ok? Iamos na boa, numa zona reta, ok? De repente, apanhámos, assim, um pedaço de terra, mas as motas, tanto a dele como a minha, mandaram-me à travessadela, assim, do nada, valente, meus amigos. E estamos a falar em zonas, lá está, super altas, com grandes declifes, e sem qualquer tipo de proteção de bermas. Portanto, pá, e é só que nós andamos com cuidado, não é? Não andarmos feitos pilotos, estão a perceber? É isso, é só, pá, um conselho, para quem vier cá a visitar, venham com cuidado. E até já! Vamos lá, opa! Eu passo-vos, mas arranquei primeiro, para não ter que fazer mais cá atrás. Pois é, amigos, já chegámos aqui ao, vá, ó, o entroncamento que nos leva ao Portal do Inferno. Sou eu que tenho aqui o GPS, portanto, sou eu que vou à frente. Ok? Parámos aqui só para a foto da praxe das motas, não é de nós? Malta que se leste, que interessa as motas, meus amigos. E agora vamos lá até ao Portal do Inferno. Parece que não estamos muito longe, daqui e lá é relativamente perto. E pronto. E, pá, é muito giro. Esta zona é muito bonita. Aqui já não é tão perigoso este bocado. Ok? Já temos aqui, lá está mesmo, porque só tivesse um azar e fosse cair-se por aqui abaixo. Pá, não se matava, aleijava-se, mas não se matava, não é? Agora, até aqui tem-se ter cuidado e depois, a partir do Portal do Inferno, também, aquela zona também é perigosa. Por isso é que se chama Portal do Inferno, não é? Porque aquilo é um declive gigantesco, não é? Aquela pessoa que caia para um lado ou para o outro, não tem qualquer hipótese. É que é dar pique de uma altura abismal, meus amigos. E aqui estamos! Portal do Inferno, num assustador, mas é o que é, meus amigos. Isto é aqui, um portalinho do inferno, vocês já vão ver isto. Isto é perigoso, meus amigos. Isto, vamos só parar as motos aqui, só um bocadinho. Para poder, para a malta poder ver isto. Opa! Paralas, pode ser aqui. Opa! É, para, é só para a gente ver. e esta porcaria é. Isto é porcaria é. Se cais deste lado morres, se cais daquele lado morres. Portal do Inferno! Morres de qualquer lado que tu caias. Por isso é espetacular! Ei, ei, já tinhas vindo aqui? Ah Eu já vim aqui, pá, por acaso É, eu já vim aqui montes de vezes Com todas as motos que tive praticamente Também é verdade, é um bom ponto Mas olha, vejam lá, olha este lado É E tem, Clemente, mas isso é para ti, pá Não é para mim, eu não tenho experiência para isso Há aqui uma aldeia, que é a aldeia de Drave Andá aqui, é ali Drave, estás a ver aqueles carros ali parados? É, mas estás Estás a ver aqueles carros ali? A aldeia é ainda mais abaixo O problema é que todo o caminho é a ferroda até lá Mas não é um a ferroda qualquer Atenção, não é a fortuna Antes de procurar, eu vou ver se encontro um vídeo Que há dois gás, mas é como outras Tipo, imagina, se eu estou a PR5 Não sei, não sei Tu tinhas coragem para fazer com esta ou não Imagina, para aí metade do trajeto Faz-se bem, com estas Mas depois fica muito duro Aquela porcaria, fica mesmo calhaos Estás a ver mesmo, muito duro E o pessoal que faz muito é caminhadas Estás a ver, nós depois chegámos lá com as nossas motos Nós ainda tínhamos a Africa Twin Veio um gajo de Jeep, o homem só diz assim Vocês se metam por aí abaixo E eu com o Jeep, mesmo com tração às quatro irredutoras Houve lá zonas que me estavam bem lixados Porque nem tração tinha, nem o cara E eu com a minha filha, porque isto assusta-me um bocado trazer aqui crianças Sim, sim, mas eu acho que não custava nada Chegues mais, é que não precisamos chamar este cascalho escorrega Estás a ver? Eu acho que aquela ali é a Aldeia de Pena A Aldeia de Pena nós vamos lá Mas isso é uma aldeia normal É sempre asfalto, é estes caminhos como fizemos até agora aqui Olha, vamos nos pôr que ainda temos que ir à Aldeia da Penha Que ainda é um bocadinho que temos que andar E depois quero lá pôr o drone no ar Eutesc Нам É o不會 Que ainda é o vilão E se mantém E se é um bocadinho que temos que ir ao nosso dom E se mantém Depois de depositar E se mantém E se mantém Muitos E se mantém Amém. Amém.